Gravando! Oi meninas, hoje aqui na Matéria da Capa Nós temos... Oi meninas, hoje aqui nós estamos com a Matéria da Capa Hoje eu vou estar entrevistando a Rita, do da Silva Essa mulher guerreira, empreendedora E tem uma história maravilhosa de sucesso para contar para a gente Oi Rita! Tudo bem Adriana? Tudo joia! De onde você é do Brasil? Rita, quando você sai para a gente? Eu sou do exterior do Pernambuco Uma cidadezinha chamada Águas Belas Com poucos habitantes Quando eu saí de lá, 30 anos atrás Nossa, ó! Tinha... Dois mil habitantes? Então é bem pequenininha a cidade que você morava Hoje tem 4 mil habitantes É uma dividida de Pernambuco com Alagoas Para quem não conhece, né? É a dividida com Alagoas E a maior parte da minha infância foi lá, né? Porque eu saí de lá com 17 anos Quando eu fui para São Paulo, né? Pois é, em São Paulo, quando você veio do interior do Nordeste Foi para São Paulo Como que foi essa transição de ser uma pessoa do interior Ir para uma cidade grande, né? Que a gente conhece a história Você teve essas duas experiências na vida Que foi São Paulo, Londres, né? Essa começa em Pernambuco Porque aos 7 anos de idade A minha mãe falece, né? Então nós somos uma família de 7 irmãos Meu pai tirou todo mundo da escola Porque era mais fácil para ele educar Educar quer dizer Manter sobre o controle dele, né? Porque 7 irmãos A minha irmã mais velha tinha 13 anos, né? Então essa foi a maneira mais fácil Que ele encontrou de... De estar em controle com a gente Porque era só criança, né? E ele era viúvo Não tinha ninguém para ajudar Não ser meu avô e minha avó Então ele tirou todo mundo da escola Isso foi uma coisa que é difícil Para você crescer sem saber ler, nem escrever, né? Então quando eu cheguei em São Paulo É o primeiro chove É isso, você ter 17 anos E não saber ler, nem escrever Só assinar seu nome É um confitado Então quer dizer, não foi fácil Foi muito difícil para você A sua vida em São Paulo Foi, o começo é muito difícil Mas eu sempre fui uma pessoa muito determinada E não era aquilo que eu queria para mim Entendeu? Porque assim Você não sente falta do que você não tem Mas quando você descobre Que você pode ter E você fala Não, eu não quero isso Não é isso que eu quero para mim Eu não quero ser essa pessoa Eu quero ser mais Eu vou à luta, né? Então quando eu cheguei em São Paulo Eu cheguei mais ou menos em outubro, né? Já deveria começar as aulas E eu já comecei a estudar Então já comecei a trabalhar Comecei como empregada doméstica Seis meses só Mas trabalhei, né? Trabalhei Eu fazia só meia hora Para economizar tempo Nessa época eu já Já estava estudando, né? Eu saia da fábrica Ah, também tem outra coisa Foi aí que a minha vizinha Começou a fazer um curso de cabeleireiro É, então a história de cabeleireiro É, então Ah, de São Paulo Ela é novinha É, novinha Eu acho que não é só que eu tinha Eu já tinha 20 anos Aí Não, eu ia fazer 20 anos Aí ela começou a fazer esse curso E eu achei interessante Eu não tinha noção O que é ser uma cabeleireira Para mim aqui, né? Quase assim, do outro mundo, né? Ah, que bacana Aí eu decidi fazer esse curso Junto com ela Eu ia para a fábrica Às 5 horas da manhã Saia da fábrica Eu fazia só meia hora de almoço Que era para eu ter mais tempo Saia da fábrica Ia para esse curso de cabeleireiro Saia do curso de cabeleireiro E ia para a escola Eu chegava em casa 11 da noite Todos os dias Então, tá vendo, gente? Esse pessoal que trabalha 10, 12 horas Não é só aqui em Londres, não O Brasil A galera rama muito agora, né? Então Nessa época tinha A turma do meu brown Ah, tá vendo? É Que aí entra a fase de É Que lejo, né? A sua adolescência Então, para mim É aquilo que também foi Difícil Você aprontava muito, Rita? Eu não tinha muito tempo Para aprontar Você estudava muito? Então Essa fase de 20 anos 18, 20 anos Foi um pouco difícil Porque eu tinha que estudar Entendi Eu sabia que eu tinha Porque quando eu comecei Elas são pessoas adultas Pessoas de 20, 30, 40, 50 anos E eu bem novinha Ali no meio daquela turma Eu pensava assim Se uma pessoa com 40, 50 anos Precisa estudar Imagina eu que só tenho 18 anos Tem que estudar Tem que correr atrás Então foi aí que eu Eu nunca desisti de nada Da minha vida Não Eu sempre fui uma pessoa Fim persistente É difícil Mas eu vou conseguir E assim começou a minha história Então quer dizer O curso de cabeleireiro Foi uma curiosidade De uma amiga que você tinha E minha vizinha Sua vizinha Então você queria ser cabeleireira Você além de estudar Fazer mobral Você ainda ia para o curso Fazer o curso de cabeleireiro E depois para o mobral Exato Aí você formou Eu formei Fiz todo o ensino médio E depois eu decidi Que eu queria fazer a ciência Da computação Aí eu não tirava aquilo Da minha cabeça Eu queria fazer aquilo Gente, licença da computação Para a cabeleireira Olha a diferença Aí eu passei Na primeira fase Da FUNVESTE Que é uma faculdade pública Nossa Olha Rita CDF Gente, mais uma Que a gente não sabia Que ficou sabendo Mas eu passei Na segunda fase Eu tomei igual Aí eu fui para a parte Por lá Eu falei Ah, tudo bem Só que aí eu comecei Não era fácil Eu já era cabeleireira Eu já estava Do que eu fazia Eu conheci muita gente Pessoas que me ajudaram Assim Não Matéria Material Mas ajudar Te falar Não, você tem que fazer isso Você tem que ser assim Você tem que viajar Você tem que conhecer o rumo Você não pode se prender Isso Eu aprendi muito Com essa pessoa Bacana Eu acho que foi por isso Essa é a minha coisa De ser cabeleireira Porque essas pessoas Aprendem de novo Porque imagina Tu vim do interior Do Pernambuco É, na realidade Foi toda uma história De aprendizado O que você não aprendeu Até os seus 16, 17 anos Porque você morava Num lugar pequeno Uma cidade menor Em São Paulo Você teve toda essa dama De aprendizado Você descobriu Que você podia fazer Muita coisa Que você antes Não sabia nem que podia Às vezes eu sou um pouco Radical com as pessoas Porque eu não aceito Quando a pessoa fala assim Ah, eu não posso Ah, não Eu acho que as coisas São tão fáceis É só você querer E aí, ó Tá vendo? É, só você querer Querer é poder Querer é poder Hum É, então foi aí Que começou tudo, né Ah, e você desistiu Você desistiu da faculdade Sim, porque Eu fiquei pensando Eu gostava do que eu fazia E eu comecei outra jornada Que era trabalhar E estudar à noite Aí ela já era muito tempo Aí tinha muitas As crianças falavam Pra dica Pra que eu vou estudar? Pra ser mais uma Quando ele pôr uma na gaveta? Porque eu não acredito Que você vai largar Sua profissão Pra ser Pra ser uma Entendi Fica trancada no escritório Sem ter essa movimentação Toda que você tinha É, e aí foi Eu fui amadurecendo A ideia Fui amadurecendo E aí era muito puxada Eu comecei a pensar Eu vou fazer estágio Que horas? Que dia? Realmente Vai ter mais um diploma Dentro da gaveta E eu não tinha aquela coisa Ah, eu quero ser É O que é que as pessoas falam? Ah Normalmente a pessoa faz uma faculdade Só pra dizer que tem um título Ah, entendi Você não queria isso Você não queria fazer uma faculdade Ter todo esse trabalho De estudar E de repente Pra ele comprar esse diploma Tá guardado no meu gaveta Você não exerceria a profissão Não, não Exato Então eu já Quando eu desisti da minha profissão Que seria Ciência da Computação É porque eu já tinha outra Muito melhor Que eu gostava Que eu amava Então é uma paixão Pelas mulheres Fazer o caber A cabeça das mulheres Já existia Exato Então eu falei assim Ah, quer o que? Foi aí que eu desisti da faculdade E continuei na minha carreira E como é que foi essa história De ser cabeleireira de São Paulo E de repente Quero conhecer o mundo E viva aonde? Como é que foi isso? Ah, é que a minha vida é muito Uma vida de desafio Não parece Mas é Não E aí eu comecei a ficar boring Em São Paulo Não tinha mais O que eu ia fazer? Entendi Eu já estava cansada Eu falava Não, eu tenho que conhecer alguma coisa Mas eu quero fazer alguma coisa diferente Qual será o meu próximo desafio? Vou viajar Vou conhecer o mundo, né? Esse é Ainda continua Vou conhecer o mundo Ainda não conheci Ainda não conheci Então Eu fui lá Nessa época eu tinha 30 anos Fui lá Tirei meu passaporte Fui na embaixada americana Que é todo brasileiro Quando eu disse Saí do país É para ir para os Estados Unidos, né? Claro Eu Por ela ter meu passaporte Fui fazer a entrevista, né? A mulher falou Olha Eu vou ser bem sincera com você Você Tem 30 anos Não tem nenhum vínculo familiar E nem comercial Você não tem nenhum motivo Para você voltar Para o seu país Então por esse motivo Eu não vou te ver Legal isso para você Embaixada americana Tenho certeza De se arrepender Assim Então Aí eu decidi Falei Bem Não vou para os Estados Unidos Mas vou para outro lugar Comprei o mapa Aquele mapa Múncio, né? Essa história Eu acho fantástica É que eu queria o país Falar-se inglês Aí eu pensei Canadá Canadá é muito frio O inverno é muito longo Aí eu pensei Austrália Austrália é um país tropical Igual o Brasil Aí eu vi O símbolo da Coroa da Caramba Entendi Ah, para esse lugar Esse lugar é pequenininho Para mim Mas eu vou lá É, exato Uma coisa Justamente Eu fui lá Na agenda Onde eu trabalhava Eu trabalhava num shopping E tinha a mesa de turismo De turismo, certo Aí eu fui lá Assim, com a minha simileza Ah, eu quero viajar Quero ir embora Para a Inglaterra Ela não apresentou, né? Assim, com o meu jeito Você vê assim Com a cara É coragem Mas é corajosa Essa menina, hein? Fui lá, comprei a passagem Decidi O ano que vem Eu vou estar nesse lugar Trabalhei o ano inteirinho De 10 a 10 da noite Para jantar de volta Para poder ir para cá Paguei passagem Paguei acomodação Paguei escola Paguei tudo Ter dinheiro Para chegar aqui Não passar necessidade E as pessoas perguntavam para mim Diga, o que você vai fazer lá? Correta O que você não faz Quando você sai do seu país? Eu não falo a língua Não conheço ninguém Vou sozinha E ver O que você faz? Lava prato Lava de chão É isso que sobra para você Até você aprender Falar a língua Poder se comunicar com alguém Poder exercer uma profissão Mesmo que essa profissão tenha sido no Brasil Nada impede Diga, o que você sabe É Exato Mas na minha cabeça Como? Eu não conheço ninguém Então eu vou fazer cabelo Se eu não falo inglês Tá vendo? É Então eu falava Não, eu vou lavar prato Vou lavar prato Era a minha resposta A dona do salão me proibiu De falar que eu ia viajar Era para me falar Não era para mim falar Tudo bem Aí eu cheguei aqui Depois de um mês Eu já estava trabalhando No salão brasileiro Aí está vendo? Uhum Depois de um mês Eu já estava trabalhando No salão brasileiro Ali no Chelsea Aí depois disso Não é fácil, né? Porque é uma coisa muito difícil É, com certeza É, muito difícil Aí depois disso Eu saí desse salão E comecei a trabalhar Para mim mesma Aí você trabalhava em casa Você atendia seus clientes De porta em porta Isso, comecei É, de porta em porta Eu deixei a estudante Eu ia trabalhar 20 horas Ah, entendi Entendi Então eu, eu Eu comecei na casa Os meus clientes Só que meus clientes Foram aumentando Eu não tinha condições De atender fora E na minha casa Às vezes eu passava Umas dez vezes Naquela situação Eu devia pensar O que essa menina faz Se ela sobe e desce Todo dia Então tipo assim A demanda de clientes Foi aumentando De uma forma Que você não dava conta Mais de atender Eles em casa Você precisava de um lugar Para você poder atender Você atender Exato Então quando eu comecei A trabalhar na minha Própria casa Ah, entendi É, comecei na minha Própria casa Eu tenho um salãozinho Dentro da minha casa Comprei um stand No atório Todo mundo Comprei a set E tal E tal Mas depois já flutia Antigamente era mais fácil Bem mais fácil Quem está aqui Há mais de dez anos Como eu e a Rita Há dez anos atrás Quatorze anos atrás Quando eu vi A vida aqui em Londres Era muito mais fácil Hoje em dia A gente vê Uma dificuldade maior Não, é Mas Adriana A dificuldade Ela sempre existe Principalmente Se você quer ter seu business Sério Sério Se você quer andar na linha É muito difícil Não é fácil Não, não é É muito difícil Você abrir um salão Assim, um business Na rua Assim, em portos abertos Assim, no público No passado Não está entrando É muito complicado isso É, então aí depois Quando você atendeu em casa Você viu a necessidade De abrir um salão E ter seu próprio negócio De porta aberta Sim, porque eu já não tinha Condição de estar Dentro da minha casa Eu tinha que sair Eu tinha que ter mais espaço É Eu já não tinha mais Mais condição de De uma vida Que legal Que história linda, Rita É, exato Que mensagem que você passa Para as pessoas Que estão vendo esse vídeo agora Que também vieram do Brasil Com um sonho Com uma necessidade De melhorar a vida Aqui em Londres Qual que é a mensagem Que você passa para eles A minha mensagem É o seguinte O seu maior inimigo É você mesma É Você tem que acreditar em você Você nunca duvida Da sua capacidade Você é capaz De fazer qualquer coisa Às vezes você Tem que dar um passo atrás Para dar dois para frente Mas você nunca desista É difícil É Às vezes você precisa De pessoas do seu lado Pessoas boas Que nem Eu conheci Nessa jornada Eu conheci muita gente boa Que me ajudou muito Muito, muito Um deles é o Joás Net Ah, aquele dele está ali Gente, olha Estou escutando a conversa Exatamente Ele é meu braço de leite É uma pessoa que Me ajuda muito Aqui com o meu Que bacana Ele é companheirão Ele é Ele é Está sempre É aquela Que põe o brasileiro Palpa toda Palpa Palpa toda Exato É Ele é Ele é um macaco Ele quebra vários galhos Entendeu? Eu não sou a dela Ele é assim Ele me ajuda Te mais Porque eu sozinha também É muito complicado A família vai crescendo As coisas O riso vai crescendo Você precisa Reajuda Porque sozinha Não dá Então Rita Muito obrigada Pela essa mensagem linda Obrigada a você Entendeu? A Rita é a nossa querida Essa história de sucesso Eu tenho certeza Que vai servir de exemplo Para muitos de vocês Que estão assistindo o vídeo hoje Então se você tem um sonho Que quer realizar É só seguir em frente Como a Rita diz O seu inimigo é você mesmo Então para querer É só ir para frente Eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Um beijo grande E até a próxima Uma matéria da casa Vamos lá Uma matéria da casa Obrigado.